Estamos reunidos para mais este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos este dia com uma atitude de fé e confiança, acreditando, crendo que Deus ora por nós e nossas necessidades. Como nós estamos reunidos neste momento, convido você a deixar suas intenções de oração aqui nos comentários. Assim, todos nós... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesse dia 8 de novembro de 2019, a palavra de Deus nos diz. Fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceite. Meus irmãos, de minha parte estou convencido a vosso respeito, que vós tendes bastante bondade e ciência. De tal maneira, há de mostrar-vos uns aos outros. No entanto, em algumas passagens, eu vos escrevo com certa ousadia. Como para reavivar a vossa memória, em razão da graça que Deus me deu. Por esta graça, eu fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, e consagrado servidor do Evangelho de Deus. Para que os pagãos se tornem uma oferenda bem aceite, santificada no Espírito Santo. Tenho, pois, esta glória em Jesus Cristo, no que se refere a serviço de Deus. Não ouso falar, senão daquele que Jesus Cristo realizou por meu intermédio. Para trazer os pagãos à obediência da fé pela palavra e pela ação. Por sinais e prodígios, no poder do Espírito de Deus. Assim, eu preguei o Evangelho de Jesus Cristo, desde Jerusalém e arredores até a Ilíria. Tendo o cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não for anunciado. Para não acontecer, eu construir sobre o alicerce a lei. Agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito. Aqueles aos quais ele nunca for anunciado verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dele, compreenderão. Palavra do Senhor Salmo do dia O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão em seu braço forte e santo alcançarão-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Arrecordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. Proclamação do Evangelho segundo São Lucas Aquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos Um homem rico tinha um administrador, que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse O que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não pode mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir O Senhor vai me tirar a administração? O que eu vou fazer? Para acabar não tenho forças De me indigar tenho vergonha Ah, já sei o que fazer Para que alguém me receba em sua casa Quando eu for afastado da administração Então ele chamou cada um que estava devendo ao seu patrão E perguntou ao primeiro Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu Cem barris de óleo O administrador disse Pega a tua conta, senta depressa e escreve cinquenta Depois ele perguntou ao outro E tu, quanto deves? Ele respondeu Cem medidas de trigo O administrador disse Pega a tua conta e escreve oitenta E o Senhor elogiou o administrador desonesto Porque ele agiu com esperteza Com efeito Os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios Do que os filhos da luz Palavra da salvação Agora Vamos colocar as nossas intenções Converse com Deus Abra seu coração ao Senhor Pedindo por suas necessidades Desabafe o que você tem no seu coração Ele te ouve E espera ansiosamente Por este momento Momento que você demonstra Que confia em Deus E reconhece que Ele é nosso melhor amigo Hora de conversar com Deus Uma auspensa e conhecida Uma auspensa e conhecida Uma auspensa e conhecida Vamos encerrar esta oração da manhã orando juntos o creto. Que Deus abençoe o seu dia. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre cônsul Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Música Obrigado.